Salve galera, bora que bora pra mais um episódio, tamo junto aí, é, vamo lá né, vamo continuar essa história aí, né, bora que bora, não fizemos nada, praticamente fechamos o primeiro vídeo e vamos agora... A gente pode conversar? Olá Sobre o que fazer? Olá Falei velho, que aqui ia ter parte longa Falamos de manhã Ah, tá bom, de manhã Converse com o Miner em particular Não se mexa Isso Ah, muito melhor, obrigado Viu? Dorme bem, Tyr, eu vou pra cama, amanhã será um grande dia Bom, Tyr, parece que promessas foram feitas, vamo acomodar você, que tal? Vem comigo Aê, vem ver o que eu tenho pra você, a gente com certeza não vai atrapalhar nada Pode sentar aqui, eu vou providenciar as acomutações, acho que vou ter que construir uma cama dos... Não se incomode por mim, espaço demais seria perturbador, você tem um armário de vassouras? Tenho, mas é onde eu guardo as vassouras É só isso que eu quero Na verdade, eu só consigo lidar com isso Certo Ah, quer comer então? Ah, não muita coisa Uma bolacha, tá bom Uma bolacha? Pode ser uma bolacha simples, tudo bem E alguma pitada de sal? Bom, vou ver o que tem pra hoje Então foi isso que sobrou do Tyr De onde eu venho, a gente diria que ele passou por poucas e boas Hum, todos nós passamos Nossa, como você é profundo, hein? Quer saber? Devem estar na despesa Eu queria o pau a treu, velho, mas eu acho que é Eu vou ver se é aqui, né? Essa parte eu acho que é aqui, né? Ah, é isso, velho Ah, nada, é só o da ué Tá, aqui não dá pra eu selecionar o Atreus O Atreus é só no... Porra, velho O Atreus tá fraquíssimo, velho Então, dá, né? Dá pra já fazer essa parada aqui Já upar o punho, velho Só que eu tô com medo de gastar esses Couro cru à toa, velho Aqui, level 3, a gente teria um recarga mais rápido, né? Vamos ver como é que a gente se sai aqui Eu vou só fazer esse farm aqui, velho Guardar um pouquinho No que cê tá pensando? E eu quero Que tudo volte a ser como antes Ah, Kratz E eu? Queria subir numa árvore de novo Mas só são águas passadas Eu só queria que o Atreus não fosse tão inquieto Me preocupo com a segurança dele Eu sei, cara Mas controlar ele demais Não vai afastar o perigo Boa, Mime O rapaz tá determinado a cometer os próprios erros E o pior é que eu acho que o Tire é um deles Ah, não Nunca vi um homem tão acabado Porra, só me faltava essa, cara A gente liberar esse cara ainda ficar contra nós em algum momento Espera demais É Talvez Pena que a Freia ainda quer te matar Ela ia ser uma ótima aliada Isso tá fora de questão É Achei que tá mesmo Tá difícil de dormir Você não pode chegar desse jeito Tenho que fazer uma coisa em Midgard Sem mim? Eu achei que a gente era parceiro A gente é Eu só Não sabia se você ia querer ir Eu vou visitar Uma velha amiga Ah, entendi Ou que tal não fazer isso Ele vai tentar cumprir essa freia, velho Ela não vai me matar Olha, você vê o melhor das pessoas E isso é lindo, de verdade E eu quero que você continue vendo o melhor das pessoas Sem perder a vida Precisamos dela Vale muito a pena Será que vale? Eu vou jogar com a Atreus Putz, Guilherme Eu vou ter que aprender a tirar Uma alternativa Uma coisa bem menos arriscada Mas que pode te dar respostas Tá falando do quê? Um velho amigo Que você não vê há muito tempo Um amigo bem gigante Jormungandr? Você achou? Que tal eu te mostrar? Fica no caminho Até a deusa vingativa Que quer te ver morto Então vai nos dar um tempo Pra decidir não ir até lá Então você sabe onde a freia tá Não, não Quer dizer, sim Mas, olha Vamos falar com a cobra primeiro E depois eu não te levo até a freia O que você acha? Caraca Gameplay de Atreus Eu tentei desligar o ventinho Mas... Não, não, não É, agora sim Que bom que você trouxe a sua chave de Iggdrasil Eu saí sem a minha Já se cansou de ter hóspedes em casa? Quê? Não Eu só quis tomar ar fresco Caraca Só isso Bom, espero que goste do frio Vamos passar na sua cabana antes? Seu amigo peludo vem com a gente dessa vez? Ah... Não Bicho vai pegar, viu Sinto muito ouvir isso Comparado a outros lobos Ele era bem limpinho Valeu Eu te daria um abraço Mas por que traumatizar um de nós mais ainda? Tá Eu vi uma coisa horrível Perto da torre de Helheim Você lembra o caminho? Sim Logo depois dos remadores Mas é por isso que você acha que Jormungandr tá perto? Eu conheço aquele cheiro Beleza Bom, muita coisa aconteceu E eu quero respostas Respostas Um baú Não é tão fácil, né? Quieto Por que tá olhando pra mim? Eu te dei o arco chique? Verdade Bom Isso não vai explodir sozinho E aí, quais as novas? Meu pai disse que eu usei um feitiço quando o Fenrir morreu Mas eu não sei do que ele tava falando Magia acidental? Isso é inquietante E além da magia acidental Eu meio que me transformei num urso Um urso? Até a baba? Sim Sim Mas eu me descontrolei A Freya sabe mais de magia do que qualquer um Ela poderia me ajudar Não conhece magia de gigantes Beleza Vamos fazer do seu jeito, sim É muito mais seguro lidar com uma cobra venenosa enorme Ela é... Venenosa? É o tutorial, né? É o tutorial Daqui a pouco vai aparecer uns... Bloqueado Como foi que o braço da estátua do Tir veio parar aqui? Se você achar um caminho, eu conto Beleza Isso é uma ressonida Mas o caminho ainda tá bloqueado E não tô vendo mais nenhuma por aqui Espera Vou dar uma olhada Talvez precise ver de outro ângulo Sem chance de eu levantar isso Talvez com ajuda? Não olha pra mim Vai saber por onde isso passou VQP, hein, cara? Que falta que faz um creito, Zé VQP, hein, cara? VQP, hein, cara? Tem uma coisa escondida perto dos remadores Se pelo menos tivesse como eu queimar É? Se pelo menos seu pai tivesse aqui Não foi o que eu disse Será que com a espada? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Nossa, que história boa. Enfim, aquilo pode acontecer de novo? A fúria de urso que vem de repente? Nossa armadura dos caras, velho. A gente tem companhia. Você me ajuda? Eles são feitos de sujeira. Eu não vou botar a mão. Quem disse que tem que pôr a mão? Gosto de como você pensa. Certo. Aqui vou eu! Uma ajudinha seria legal. Caraca, legal jogar com a Therese, hein? Eu vou botar a mão. Eu vou botar. Eu vou botar. Jênio, mulher. Que alfa? O que é isso, garoto? Valeu por ter usado tantos objetos na sua bolsa de truques. Você precisava de ajuda, né? Ah, igual é. Cara, legal usar se jogar com a tela. É muito fácil de mirar, velho. Eu pensei que ia ser mó treta, velho. Não é possível, né? Tipo, com a treus meio que, velho, o bagulhinho vai indo solo, tá ligado? Droga, o controle do elevador tá quebrado. Você consegue consertar, né? Ou é só o seu irmão que tem talento? Depende. É só o seu pai que tem músculos? Se eu disser que sim, você sabe que vai confirmar que só o Brock tem talento, né? Relaxa, eu fico na... Pronto. Vamos em frente. Beleza, hein, Sindri? Caraca! A serpente na mitologia nórdica, mal pelo spoiler, né? Mas a Jormungandr é filha do Nock na mitologia nórdica, né? Eu disse, ele sumiu. Mas já tentou chamar ele? A gente já tentou soprar a trompa. Eu não tô falando da trompa. Ixi, tá falando o que, então? Prepara, hein? Prepara, que vai vim Senagod. Cuidado! Atreus e Sindri, velho. Atreus e Sindri, velho. Atreus e Sindri, velho. Vim, bu, acata. Vem, já, ferir. Ferir, velho. O F é ferir. É isso? Posca de ferro? O que é isso? O que é isso? Ainda taxa, né? Ainda taxa, né? Vamos voltar. É, existe algum bosque de ferro? Aí o Sindri não quer falar porque deve ser mó treta. É raio congelado? É raio congelado? Aham. Quer ver mais de perto? Não. Caraca, é um raio congelado, mano. Que doideira, velho. Mas o Sindri não tá muito, né? A porta tá congelada. Talvez eu possa... Guerreiro? Guerreiro? Deixa que eu faço isso. Ah, a parada foi da nossa luta com o Thor. Que doideira, velho. Agora que eu sei onde ela tá... É, é exatamente o que eu vou fazer. Merda! Calma que a King me deixa comigo. Quem diz pro Brock que eu falei palavrão? Não aguento quando ele se acha. Deixa comigo aqui que é fácil jogar com a Treus. O Baldur tentou matar ela. Não tivemos escolha. Não sei bem se ela vê dessa forma. Bom, eu que não vou perguntar. Além disso, as flechas eram suas. Toda razão. E por isso eu recomendo que a gente não faça isso. Opa, pegamos bastante coisa boa aqui, hein? Oh! Oh. A ativa! A ativa! Ah! Erva Ulta! Erva Ulta! Nossa boa minha garrafa de coca aqui! Beleza Que puja. Alvo! Por que? E ai. Certo. Que puja. Vem. Tem que ajudar! Me ajudar hein Simeon! Ah, diversão pra mim, né? Cê sabe que não é bem assim. Por Bezla, bem que eu queria que fosse. Aê! Foi tão ruim assim? Eu nunca mais quero fazer isso, se é o que você quis dizer. Espero, mano, um upgrade no arco gratuito, velho. Minha loja? Bom, se não posso te impedir, é aqui que eu te deixo. Eu vou ficar e consertar isso. Você que sabe. Isso, mas... Opa! Isso aqui é bom, velho. Corrida e ataque é sempre bom, velho. Agora tem essa da arquearia, né? Tá, aquele é o que eu uso. Vamos nessa. Ah, devia ter me avisado antes de eu gastar, né? Tem certeza que quer chegar lá usando a ponta de flecha que matou o filho dela? Vou esconder embaixo da roupa. E... É um lembrete. Pra eu ser melhor. Tem que ter uma arma pra ser uma pessoa melhor? É que me dá mais coragem, tá bom? Isso é tão ruim assim. Se te faz acreditar que você pode convencer a freia de alguma coisa, é assim. Eu tenho que tentar. Nem vem, né? Nem vem, né? Nem vem, né? Eu tenho um plano, mas é pro segundo qualifaz só. E por que você acha que isso vale aqui? É hoje, quatro horas. Não dá pra fazer nada e a gente não tem mais opção. Viver! Viver é uma opção. Tchau, senhor. Bom, pra que lado fica o conselho? Se eu subir e seguir em frente, devo chegar lá. É, acho que é isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Erva-Ursa! É isso que é jogar como um arqueiro, velho. Se reposicionar, aqui virou, velho. Caraca, que da hora jogar como um arqueiro, velho. Opa, se ele mirou lá é porque tem coisa lá. Legal, mais ressonita. Ué. Tá bloqueado. Tenho que destruir essa coisa sônica antes. Eu só tenho que ficar na outra posição pra acertar a ressonita. Erva-Ursa! Sustinho do caramba, rapaz. Cara, se o meu pai me visse agora, ele ia ficar louco. Eu não esconderia nada se ele confiasse em mim. Como posso confiar se você mente? É, até que faz sentido. Viu? Talvez se você me escutasse... Eu poderia dizer a mesma coisa. Ih, com quem você acha que eu aprendi? Eu quero mais. Eu quero mais. Eu quero mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Eu sempre vou pelo lado que eu acho que é a história, velho. Tchau. Vocês viram? O que eu vi? Acho que tô indo na direção certa. Queria tanto uma bússola. Eu tô ouvindo alguém andando, né? Tchau. 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 Aleluia! 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 Porra! Atenção! 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 Eu tenho outro, mas... Peguei a mão, hein? Sou muito bom de atril, Zé. Vamo lá, Atreus! É, aqui acho que ainda não dá, né? Talvez por trás a gente destruiu alguma coisa. Por cima... Ah, a gente precisa de todos esses baús, velho. Pra ocupar bastante, velho. Ó lá, velho. Depósito de resíduo, pedaço de fera... Eu consigo, né? É, eu consigo. Eu te olhei errado. Erva, onda! Não falta muito pra chegar até a freia. Só tenho que achar a porta grande. Putz, dá pra ter batado os caras por aqui, né? Nossa, mas nem consegui ver, velho. Pedaços de fera mais sete. Que legal! Pô, mas a gente tá dando uma farmada hard. É! É! Olá, embaixo. E aí? Já caiu na real? Cai! Quer dizer, é... Eu não vou mudar de ideia. Ha! Você tem dúvidas? Aê! E você não tem? É melhor do que se arrepender. Não sei se concordo. Mas vai lá. Quem sabe você não se arrepende também. É? A porta tá ali. Não sei se ele tá torcendo, né? Pra eu... Pra eu voltar vivo, né? Oi, Freya. O quê? Eu não posso visitar uma velha amiga agora? Não tem nada de errado nisso, né? Só porque eu sou responsável pela morte do seu filho não quer dizer que... Tá. Eu acho melhor eu não mencionar isso. Como, Freya? Por que eu tô usando isso no pescoço? A ponta da flecha que matou o seu filho? Boa pergunta. É... Eu tô ferrado. Tira isso, pelo menos, né? Pelo menos, tira isso! Aqui vou eu. Seria uma ajuda e tanto a Freya do nosso lado, hein? Isso! Freya! Devia ter ficado com o Sindri. Espera! Espera! O seu pai. Onde ele está? Não tá aqui! Freya tá loucura, né? Ele mandou você vir? Não! Ele não sabe! Opa! E ela sabe que isso pode ser verdade. Ele matou o meu filho. Acha que eu não vou fazer o mesmo? Não vai. Só por essa cara já deu pra ver que não vai. Você é melhor que isso! Dava pra ter escondido no bolso, né? Dava pra ter deixado com o Sindri. Apostarei a sua vida nisso? O que sabe sobre mim? Sei que ainda não me matou. Então, enquanto pensa, que tal me soltar pra eu poder dizer por que eu vim até aqui? Se veio defender o seu pai, pode poupar a vossa. O destino dele está selado. Mas você sabe quem é o culpado por tudo. Eu não posso ir até Odin. Nem é necessário. O Ragnarok vai pegá-lo. Ah, é? Bom, e se eu te disser que ele veio até Midgard? Foi atrás da gente. Ofereceu paz se não fôssemos contra ele. Disse que o Ragnarok já foi evitado. Ele mentiu. Talvez. Mas se conhece a profecia de Groa, sabe que tudo depende de um exército de gigantes. Os gigantes aguardam a guerra em Jotunheim. Não. Eu estive lá. Sem exército de gigantes. Não tem gigante nenhum. Só eu. Você? Eita! Eita! Loki. Loki. Eu acho que... Eu tenho que... ajudar a deter o Odin. De algum jeito. Mas como os gigantes morreram e... você não luta contra ele... o Odin já venceu. Por que não trabalhamos juntos? Agora que pode lutar de novo... Ainda! Me falta! Muito! Tá. Tá. Mas achamos o Tir. Talvez se você... falar com ele... O Tir está vivo? Tá. Já achamos ele falando aqui. Nós tiramos ele de Svartalfheim. Impossível! Os nove reinos estão fechados. Olha se o Kratos não vai ficar pá com ele, velho. Não. A gente abriu o caminho. Só não sabemos pra onde ir. Mas se nós estivermos juntos... Já chega. Basta! Vai embora daqui. Vai e não volte! Antes que eu mude de ideia. Não espere a mesma piedade para o seu pai. Tentou, né? Tentou. Nossas ajudas só tá horrorosa, velho. Volte para a casa do Cindy. Tentou. Aqui é coisa boa, hein? Legal. Acessório. Impacto sônico. Tá... Tá... Vai pelo menos deixar uma sementinha lá, né? Foi tudo uma grande perda de tempo. O que eu nunca vou admitir para o Cindy. Não sei se foi tão perda de tempo, mas vamos ver. Vamos deixar isso... Salve para um Charted, hein? Jogasse, inclusive. Viz de alfa! No KYS. Você tá bem. Como foi? Eu já estava pensando... Sim Indri, eu disse que dava conta. Mas acho que ela não vai ajudar a gente. Cadê seu cordão? Hã? Se tinha de presente para ela confiar. Eu fiquei pensando e me livrei dele Legal Eu acabei de consertar isso Eu ainda tenho a bolsa de truques Se quiser me ajuda, eu estou aqui atrás Ué, fogo Tá sangrando demais, né? Tá achando que essa coisa tá calma? Sabeu? Eu acho que eu vou me dar Eu conserto depois Vamos embora antes que mais alguma coisa tente matar a gente É, boa ideia Não queria falar isso, mas a gente vai contar pro seu pai? Já que você abriu o jogo e tal Nem pensar, ele vai te matar Verdade Bom Falando em abrir o jogo Eu quero a sua opinião sobre uma coisa É algo que eu escondi do meu irmão por muito tempo Eu conto no caminho Vamos lá E cadê esse? Será que eles não alcançam? Erva usa! Erva usa! Tá, pra torre de Aufrein agora. O que você dizia? Muito antes de você nascer, teve um acidente na forja. O Brock morreu. Eu não podia aceitar. Eu fui até o Lago das Almas em Aufrein pra trazê-lo de volta. Legiões de almas tentaram me impedir. Eu ainda sinto elas na minha pele. Ué? Mas... eu só consegui pegar três das quatro partes da alma dele. Sindri. O Brock acha que ele só desmaiou. Eu menti pra ele desde aquele dia. Mas agora isso tá me corroendo. Que que é isso, cara? Você tem que contar. Ele tem o direito de saber. Na hora certa. E você devia contar pro seu pai. Não é a mesma coisa. O cara fez quatro orcuruxes, véi. Isso aqui acho que é outra hora. De Alva! Oh, como é que vai? Oh, como é que vai? Não sei o lugar do Sindri na corrida, véi! Sério? Agora? Yalva! Só um momento! Vamos! Enfim, você fez uma coisa boa Salvou a vida do Brock Eu causei problemas Não, eu tomei uma decisão Que nem era minha Como assim uma decisão? Eu não podia ficar sozinho Quando viram ele, os outros anões Nos rejeitaram Então a gente foi embora Fizemos a nossa própria casa Bom, não dá pra mudar o passado Mas ele não define quem você é Vamos pra casa antes que meu pai acorde Acho que foi a melhor ideia que você teve essa noite Tri Tri? É um... Para Então eu não posso te dar um apelido? Aquilo era um apelido? É, deixa pra lá, Loh Não, esse foi Pima Percebi assim que eu disse Esquecemos uma coisinha, né? Certo Vamos Abre o Dex, não dá pra ir lá Como quem não quer nada Ah, aqui depois não volta mais Ah, vambora Nem sei o que eu vim fazer aqui Mal aí, velho Tá louco Não é pra voltar pra casa Ter creitos de volta, velho Apesar de que, né? Atreus MVP, hein? Zero mortos com Atreus Olha como é que ela entra Olha, quando estiver chegando eu já clico Valeu, patuzera Obrigado pelo seu sub, meu querido Valeu todo mundo que tá ajudando aí nessa tarde Obrigado também, Brasil, Storm, Fabricio, Staxe, Pub, Key Ótimo, Niko O time pode não ser tudo o que você esperava Mas um fracasso, você salvou a pele dele Não, mas ele tem que ajudar, né? Isso não há pouco, não E talvez ele ainda nos ajude É Cara, as esquivas dos atreus é muito bom Já deve ter escolhido nosso próximo esconderijo Bom, não vamos ser pegos e piorar tudo Quando a gente chegar, eu vou limpar nossos rastros no portal e entrar por trás E você, haja naturalmente Mas, seja rápido Não vai dar certo isso aqui, velho Eu acho que os caras já vai chegar, já vai estar tudo de olho Vai, vai Vai, vai Não é pra entrar por trás aqui? Não é esse risco que me preocupa Confiamos no caminho em que eles nos querem Confio na sabedoria deles Isso é o mais próximo de ouvir algo diretamente deles Certeza de que os gigantes não iriam querer a guerra? Eu disse que eles eram sábios Pela minha experiência, isso também é ser pacífico Oi, carinha Disse que ele voltava Atreus Onde você estava? No banheiro Espero que estejam com fome Eu estou sim Todo mundo dormiu bem que nem eu? No banheiro é foda, hein, Atreus Falava que estava assistindo um joguinho do plano, né? Mas tudo bem, ninguém desconfiou Uma linguiça? É, por aí Eu lembro que comida era a melhor Calma aí, né? Está comendo de graça Você quer tentar cozinhar para todo mundo, ô bonitão? Eu aceito Opa Será que o tiré? Atreus, estamos pensando aonde ir Ah, e para onde vamos? Alfheim Terra dos elfos Alfheim? Você odeia Alfheim? Para que se mudar para lá? Se mudar? Não, vamos atrás de informações O santuário de Groa, garoto Seu pai disse que encontrou ele lá Groa? A guardia do conhecimento? Ah, talvez tenha um segredo lá para eu descobrir Isso Quem melhor do que a vidente que viu tudo? Eu não sabia se você... Deixa para lá Que ótimo Alfheim Aê Lembrem que é isso que vai levar vocês até lá Quer saber? Hã? Vou construir uma mesa maior Bó de ideia, Sindri Mas não sei se essa família vai ficar Bom, vamos torcer que vai que tudo fique unido, né? Tir, você vem mesmo com a gente? Vou Assim que estiverem prontos Bom, assim que o seu pai estiver pronto Se meus conselhos podem ajudar a achar as respostas que vocês buscam É o mínimo que eu posso fazer para que tudo Além disso Vai me fazer bem ver a luz de Alfheim Aquela luz elfica é mesmo da boa Tava legal jogar com a Treus Mas agora o bicho vai pegar, véi Tô com você Logo eu encontro vocês no portal, amigos Com licença, senhor Posso dar uma olhada em você? Eu prometo ser breve Nossa, que físico impressionante Ele é capaz de uma imensa variedade de atos violentos, imagino eu O que que é isso? Ah, esse deve ser o esquino que cuida da árvore do mundo Esse aroma formidável Será que... Desculpe a intromissão Ah, sim Resina de âmbar Fica deliciosa com um toque de tinta de lula Não Não gosta de provar coisas novas, não é? Pera Se você é o Ratatósquer Por que você fica tão diferente quando a gente pede sua ajuda? É uma longa história Mas tem razão Eu sou o Ratatósquer verdadeiro Já o Ratatósquer que você conhece É apenas um dos meus espectros E ele é bem desagradável Eu considero ele tão distante de mim Que é praticamente outra criatura A propósito Fala dele Amargura? Você gostaria de ver seus amigos? Foda-se, tô ocupado Bom, já era de se esperar Enfim Agora que eu já cuidei de toda resina pra você Você quer a semente de volta? É uma semente Sem dúvida Uma semente da Iggdrasil pra ser exato Agora que meus inquilinos anões fizeram certas modificações As sementes são necessárias Para abrir novos destinos na minha árvore Sua árvore, é? Sim, minha árvore Venham Vou mostrar Pode, hein? Caminhos se dividem com galhos da Iggdrasil Campos de treino de Nilfheim guardam tesouros secretos Alfheim possui uma jornada longa e difícil Pode haver assuntos pendentes em Svartfallheim Decida com cautela A semente que vocês acharam libera Nilfheim Um reino muito antigo e meio pegajoso Cara, eu acho que eu vou pra Nilfheim, velho Svartalfheim continua à disposição Se tiver assuntos pendentes na terra dos anões Eu vou aqui no Olhos de Odin, cara Né? Eu vou dar Vamos ver como é que tá a arena de treino Vamos ver, né? Pô, o jogo tá meio que me dando a entender Que eu preciso farmar um pouquinho, né? Listas de ratatarepas Os olhos de Odin Mate os corvos de Odin Isso aqui, hein? Vá para Nilfheim Ó, ganha 10 mil de XP, né? No total Deve ser difícil Mas vamos dar Esse finalzinho do episódio E nós dar uma treinada Será que tem Valkyria pra enfrentar aqui também, velho? Nossa, nesse level as Valkyrias devem ser impossível Impossível Ninguém nunca ganhou, tá ligado? Não, não, não! Não, não, não! É... Demora pra carregar Nilf-Hai, hein? Árvore dos... Opa! Pera, são os corvos do Odin? Os que a gente tava eliminando todo esse tempo? Pelo visto, sim. Livres estamos. Do pai nos voltamos. Nossa semelhada. A ninguém mais damos. Acha que significa o quê? Significa que vai ter alguma treta. O certo é que tem algo mais acontecendo aqui. É, a hora que nós abrir um baú, o bicho pega. Ai, de acordo com os corvos eu vou... Puts, grila, cara. Que chatice vai ser isso aqui. Não, nem dá pra atacar eles aqui, velho. Ah, aqui é a arena de treino. Aqui eu lembro mais ou menos, né, gente? Ah, uma memória de guerra. Você podia usar isso como arena de treino, se quiser. Você luta contra memórias de inimigos. Não vai se machucar. Ah, não há. Ah, aqui é só... Aí não, né? Aí não, né? Aí nós viemos aqui depois, pô. Não é? Saúde infinita. Nossa, eu vou fazer uma aqui. Vamos lá, vai. Outro droga, era à esquerda. Eita! Alfa! Ative-se você aqui. Morreu! Morreu! Esse ataque demora, mas se ele pegar... Alfa! Ative-se você! Tá, mas eu vou ficar brigando aqui até... Não, não, não... O que é isso? Atrás de você, cara! Agora prenda! Tá, mas aí pra sair o clipe aqui, é isso? Ah, tá, legal! Aqui é meio que um treino mesmo, legal, legal! O jogo coloca aí uma parada pra você, né? Cara, a gente vai ter que caçar esses corpos pra pelo menos abrir um outro baú, velho! Eu vou fazer uma coisa pra você! Ah, ó lá! Mas a gente foi na arena e abriu uma paradinha aqui! A nossa vida ou tá toda escrita em algum lugar ou não tá! Mesmo assim, parece que a gente faz umas escolhas... Aí teria que, meu, meio que meter na net, né, velho? Olhar na net lá... Me lembra de enrotar isso! Aqui tem os corvos em Svartvalheim! Svartvalheim! É, o que que nós temos aqui? Chama congelada? Não temos! Chama do caos? Não temos! Dá pra melhorar nosso escudo? Que aumenta também um pouco nossa vitalidade, hein? Ah, vamos nessa, né? Obrigado! Esse cabo aqui dá pra melhorar, mas... Será que logo mais não vai aparecer um cabo novo, velho? Aqui precisa de madeira-pedra, que a gente não tem, cara. Acho que, na real, que... Mano, os itens são praticamente sempre, né? Aqui pra criar recarga e força. Aqui a gente tem força e sorte. Ah, vai no sorte aqui. Tá beleza, velho! Tá beleza! Galera, mais um episódio, então, finalizado. Agora eu me ferrei, velho. O Vini lá, os caras que me enchem o saco pra matar corvo. Estavam certos. Obrigado aí por mais um episódio. Esse episódio aqui, velho, foi god, né? Pra história, encontramos a Freya. E jogamos com a Treus, o que foi muito legal. Vamos que vamos! Um grande abraço aí a todos. Vamos ver se eu pego um dia pra ir caçando esses corvos aí. Talvez o próximo episódio. Ou agora que a gente abriu um pouquinho mais a árvore ali, né? Quando a gente ficar, talvez, travado em algum lugar, em alguma missão. Mas tamo junto, viu, galera? Um beijo a todos. Mais um episódio de God of the War, Agnarok. E depois até a DLC, né? Já terminando, nós já vamos, obviamente, direto pra DLC. Vamos que vamos! Beijão! Não esqueça de deixar seu like e comentário. É nóis!